E como foi esse lance do Cidade de Deus? Deus foi uma catapulta, né? Tanto do Fernando, quanto do Cinema Nacional, né? Ele tá tão... Ele é tão à frente, né? Ele é tão bom em tantos aspectos que eu não entendo como que... Não aconteceu aquilo antes, né? Não teve uma coisinha... Tipo, aquilo é... Sabe, não teve um filme parecido com aquele do Meirelles e depois... É totalmente diferente, né, cara? É, quer dizer, na história do cinema... As paletas, né? As paletas que ele usou de cor, tudo é... É tão... Aquela câmera, né? É muito louco. Eles eram... Ele e o César Chalone, que é o fotógrafo que trabalhava sempre com o Fernando... Eles criaram uma coisa ali que... Eu sempre costumo dizer que um filme, quando ele fica muito bom, ele é uma sucessão de acertos, né? Não é um acerto só. É um acerto de roteiro, é um acerto do Fernando, de... Até de chamar a Cátia Lundi pra co-dirigir também com ele... Mas de chamar o César Chalone, direção de arte, tudo. Dos atores, né? De querer trabalhar com não-atores. É. De não dar o roteiro, é... De poder fazer tudo na base da improvisação, essas crianças sendo elas mesmas, né? Uma sucessão de acertos de um filme que, realmente... Hoje, se você pegar qualquer lista de filmes importantes pra você ver no mundo, O Cidade de Deus vai estar lá. Está lá. Que é uma loucura, né? Um filme indicado a quatro Oscars, né? Você fala do Brasil, quando é que você ia imaginar que isso ia acontecer? Então, ele... E por isso que eu não esperava, né? Eu achava que ninguém ia assistir. É uma loucura. E como foi a montagem desse filme? Foi tranquila? Ou era... Ou mudou também alguma coisa no meio? Então, não. Ele mudou. Muitas coisas, muitas cenas caíram. Ele... Ele... Mas tem uma coisa que eu hoje consigo racionalizar o processo. E eu digo que eu só consegui montar O Cidade de Deus daquele jeito porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Como assim? Porque eu acho que... Você não veio com regras pré-estabelecidas? Não, porque eu não sabia. Eu não sabia fazer. Acho que se eu soubesse fazer, talvez eu teria montado um filme um pouco mais dentro das regras, um pouco mais quadradinho, mais... Não sei se eu diria tradicional, mas eu não teria ousado tanto. O fato de que eu não sabia... Mas dá um exemplo, assim, de que você... Se tivesse um pré-conceito estabelecido... Então, ele... Quebra de eixo, por exemplo? Então, se você pegar o filme, né? Até o Como Cidade de Deus é... Sim. Ele é dividido em três histórias, né? Para quem viu aí. Aliás, quem não viu, pelo amor de Deus, né? Ô, Lene, se você não viu, você não vem amanhã. Eu assisti, acho que umas 20 vezes Cidade de Deus. Ah, tá bom, então. Tá certo. Eu só garanto que tem uma pessoa aqui que assistiu mais do que todo mundo. Que fui eu. É. O montador deve vir até não aguentar mais aquelas cenas, né? Muitas vezes. Inclusive, o Cidade de Deus, ele é dividido em três histórias, né? A história dos anos 60, a história do Trio Ternura, a história do Zé Pequeno, e depois a história do Mané Galinha. O primeiro terço do filme, que é a história do Trio Ternura, isso já vinha já de concepção do Fernando, junto com o César Charlone, ele era um filme chamado, não gosto dessa palavra, mas mais clássico. Então, ele, né? A criminalidade, a Cidade de Deus estava se formando, começou ali um pouco de criminalidade ali. Então, ele chamava de um lugar mais ingênuo. Então, ele filmou tudo um pouco mais clássico. Tudo câmera ou num tripé, ou num movimento de grua, ou num movimento de dolly. Mais contido. Mais contido. Então, tem planos abertos, você vê a Cidade de Deus se formando. Você segue as regrinhas de eixo, que é... Então, se você tem duas pessoas conversando aqui... A câmera tá aqui, ó. As câmeras estão... Coloca nessa câmera aqui. Todas desse lado. É, todas estão aqui. Vocês não estão vendo, mas sempre corta, tá assim, aqui. Não tem câmera pra cá. Porque senão, quando corta daqui pra cá, a gente tá olhando pro mesmo lado. A gente estaria invertido na tela. Invertido. Quando se corta dessa câmera aqui, pra uma câmera aqui. Aí o pessoal fala, ué, eles trocaram de lado? Porém, depois a gente pode voltar a falar nisso. Eu sou um defensor ferrinho de pular eixo o tempo inteiro. Eu também. Eu acho que isso não quer dizer nada. É, também acho que contar história vale tudo. De qualquer maneira. Então, ele segue regrinhas, no sentido de... Não só isso, mas de raccord de movimento. Que é essa continuidade em movimento. Então, se eu levanto... Se eu mexo... Se eu pego aqui o copo aqui, eu vou voltar no mesmo lugar quando corta. Ele segue um tipo de storytelling, de contar histórias um pouco mais clássico. E cor também? Tem alguma coisa de cor? Ele é mais sépia. Tá. Ele é menos colorido. Ele tem tons pastéis. É, figurino, com a direção de arte. Todo um pouco mais sépia. A segunda história, que é a história do Zé Pequeno. Que aí começa o tráfico de maconha. E a criminalidade começa a ficar um pouco mais intensa. Aí, a maneira de contar a história também muda. Então, a câmera sai do tripé, entra na mão. Fica uma montagem... Fica uma câmera mais livre, que vem daqui e vem pra cá. E você já não tem mais tantos planos abertos. Você tem um pouco mais de plano sequência. E aí, uma câmera mais livre. E aí, eu começo a não seguir essas regrinhas quando eu não quero. Eu tô mais livre pra montar. Então, eu posso fazer um corte no mesmo eixo, com movimentos diferentes. Eu posso fazer o que a gente chama de jump cut. Eu posso fazer um corte, pular o eixo... O jump cut é do mesmo enquadramento, você cortar... Exato. Eu tô aqui, e aí corta, eu já tô aqui. E aí corta, eu já tô tomando. Então, isso a gente chama de... Jump cut. Jump cut. Eu não sabia nada disso, tá? Você só fez. Nada. Depois eu falo, ah, um jump cut aí. Aí eu falo, um jump cut. Eu falei, é, isso aí mesmo que eu fiz. É um jump cut. Eu não sabia nada. Nada. Você fez porque é legal. Eu fui fazendo. E aí, você já tem mais cores. Tem também... Tem um lance... Desculpa te interromper. Tem uma ajuda também de alguém daquele Falcão Negro em Perigo que pegaram pra cenas de... Então... Teve esse lance? Eu não sei se teve. Não, não teve esse lance. O que teve é que o Falcão Negro em Perigo foi um filme que o Fernando me deu de referência. Eu assisto esse filme aqui. Já viu esse filme também? Que é os caras... É Afeganistão? Eu não lembro. É, mas muita câmera na mão, os caras acompanhando os soldados. E tem... É. Eu sei que ou foi referência ou trouxeram alguém da equipe pra ajudar. Foi. Foi super referência. Esse filme e o Um Domingo Qualquer do Oliver Stone, que é um filme de futebol americano. Que também tem uma montagem... Uma chuva. É muito pra cara. Muito maluca. E a terceira história, que é a história do Mané Galinha... Ah, desculpa. E esse segundo, o Tom era... O Tom era mais livre, com mais cores, com mais câmera na mão. Tá. É... Câmera mais tremida. Eu lembro muita coisa do verde também. Na terceira história. É na terceira? Ah, tá. Que tava colorido na segunda. Quando entra a guerra do Mané Galinha com o Zé Pequeno, entra a cocaína. Entendi. E o filme começa a ficar essa guerra. Aí, é nenhuma regra. É claustrofobia. Mais caótico. Caótico. Então, é câmera aqui. Câmera tremida. Não tem câmera entrepé de jeito nenhum. Qualquer coisa que eu pudesse fazer pra tirar a sua sensação de geografia, de espaço-tempo. Então, é só de... É só corte... O que eu brincava aqui é só corte errado. É. Então, essa última... Essa última história que o filme começa, assim, aquele começo do Cidade de Deus, que inclusive tem até um masterclass que eu acabei de lançar lá no barco, que eu explico exatamente como eu fiz a primeira cena do filme da faca. É mesmo? Eu explico como é que... Como é que a gente... Inclusive, eu vou um pouco mais a fundo nisso que eu tô contando agora do Cidade de Deus. Então, quem tá assistindo agora, o Leni, depois você vai passar o link da masterclass pra ele e colocar aí pro pessoal assistir. Que essa masterclass você pega... É sobre edição, sobre direção? Então, agora eu tô fazendo aqui... É, vou fazer um parênteses. O Jabá. Não, é o masterclass que eu fiz lá na barco, que é um lugar que eu já fiz vários cursos lá, que é um grande parceiro, tem cursos maravilhosos lá. A gente gravou essa masterclass que chama Dirigindo a Montagem. Tá. Então, eu tenho um módulo que é só de montagem. Eu falo de vários exemplos de filmes que eu montei. É, vários exemplos. Então, são... Não me lembro quantas aulas, mas tem... É um módulo só de montagem, depois um módulo só de direção, que aí eu falo... Dei de ter a pequena ideia, eu falo muito dessa coisa da faísca. E vou explicando com cenas do Bingo, com cenas do Turma da Mônica Laços, com cenas do Ninguém Tá Olhando, da série da Netflix que eu fiz. E eu vou passando por todos os estágios da direção, até voltar na montagem e chegar no filme e terminar o filme. Entendi. Então, é... Mas eu falo bastante da cena inicial do Cidade de Deus, mas ele começa pela terceira história, né? Que ele começa pelo fim, Cidade de Deus. É verdade. Ele começa pela perseguição da galinha, que é lá onde vai ter o tiroteio final. Então, ele começa caótico. E aí, ele fica mais calmo, ele fica mais clássico, depois ele fica mais livre. Ele te dá um lampejo do que vai ser lá na frente, né? Mas eu não sabia nada disso, tá? É? O Fernando falou assim, olha, tem essas três diferenças. Eu quero contar a primeira história um pouco mais clássica, a segunda mais livre e a terceira caótica. Se vira. Nossa! E aí, eu sentava lá, vi o material, montava, mostrava pra ele. Às vezes ele gostava, às vezes ele falava, não, vamos por esse outro caminho aqui. E a gente foi fazendo e fez. O que é? Como que é? Vira à noite? É trabalho normal? É tipo um trampo que você quase bate em cartão, é de um horário? Como que é? Você tem o diretor do lado te enchendo o saco, fala, um pouquinho vai pra cá, um pouquinho vai pra lá. Ou tipo, eu vou ser sozinho e só mostra uns pedaços. Como funciona isso? Então, a montagem de longa-metragem, eu não costumo, assim, a gente não vira à noite. Não? Não. Tenta fazer... Publicidade vira, vira muita noite na publicidade. Até porque tem refação, tem alteração. Tem prazo muito curto. Mas o longa, ele te pede esse tempo de reflexão, né? Então, a gente trabalha muito, trabalha 10 horas por dia, trabalha bastante, filmagem é 12, 13 horas por dia que se filma. Então, assim, esse negócio de pessoal, os artistas estão todos uns vagabundos, desculpa, não sei aonde. Não, para, eu já participei de sete filmagens. Mas muito, mas muito, mas muito. E aí, a gente trabalha cinco dias por semana, normal, mas trabalha bastante e é muito imersivo, é muito imersivo. Você entra num filme e você, enquanto aquele filme não terminar, eu sonho com ele, eu passo o final de semana pensando. É a mesma coisa na direção, né? Assim, eu, quando eu tô num projeto, a gente é, eu digo que o diretor é um observador, né? Um constante observador. Então, como eu falei, como eu brinquei aquela hora lá, tipo, eu chego aqui, chego em qualquer lugar, eu já olho por que que, quer dizer, é óbvio que aqui tem uma direção de arte, mas eu vou num restaurante, por que que aquele garçom anda daquele jeito? Por que que ele tá servindo? Por que que o casal do lado, eu sou do tipo de pessoa que vou num museu e eu fico olhando as pessoas, olhando as obras. Entendi, você tá atrás da pessoa, olhando o outro. Eu tô olhando, porque pra mim são personagens, eu fico aqui pirando, é, por que que... No metrô, você fica olhando as interações. A gente é observador e esse é o nosso material de trabalho, a gente imita a vida, né? Mas é muito legal, né? Eu acho maravilhoso. Você vê por que que uma pessoa às vezes se inclina pra falar com a outra, ou ela tá numa posição assim, é muito legal, cara. Eu adoro. É o que você falou, né? E quando você coloca a câmera, você já tá meio que direcionando o olhar da pessoa que tá assistindo, então você tem que pensar muito sobre isso, né? É sobre isso. Se é por baixo aqui, se é de cima, isso tudo vai transmitir uma sensação, né? Colocou... Eu sempre digo assim, você colocou a câmera, você cortou tudo que tá fora. É. Já é... Você fechou um quadro aqui, é. Eu tô dizendo pra pessoa onde ela tem que prestar atenção, por isso que você tá contando essa história, né? É, então, o seu desenho de câmera, o seu desenho de cena, sua mise en scène, vou botar as duas pessoas sentadas, elas vão tá conversando, elas vão tá trocando... Por que que a pessoa tá de pé? Por que que ela tá sentada? O que que isso quer dizer? Porque tudo isso, a gente tem que pensar... Não, e tem coisa assim, às vezes tem um objeto na parede que ele tá chamando muita atenção e ele não tem serventinha nenhuma, você tem que tirar, né? Porque tem aquela coisa assim, por que que tem tal coisa na parede? Ah, ele é importante. E depois passa o filme, sabe? Várias vezes você vê aquela cena. Não, e às vezes assim, tudo, teoricamente, né? Eu sempre digo isso, né? Se você pegar, por exemplo, Turma da Mônica. Tá. Que já foi o segundo filme que eu fiz, foi o Turma da Mônica Laços. Tudo, todo o filme é assim, tá? Mas tudo ali tem uma razão de ser. Então, figurino tá contando história. É. Objeto tá contando história. O que tá iluminado e o que não está iluminado, está contando história. O que tá iluminado e o que tá iluminado e o que tá iluminado, está contando história. Obrigado.